Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E, bom, hoje eu tô aqui com mais um episódio da nossa série de Rust Hoje, cara, a gente tá aqui pra poder tá jogando em um novo servidor, que é esse servidor aqui, BR Nexus, cara Bom, é um servidor novo, recomendo aí a todos vocês o BR Nexus The Wipe ontem, cara Tem 10 vezes aí de craft, o jogo tá muito foda, ele atualizou aí e tem muita coisa nova agora Mas, bom, eu acabei fazendo parceria com esse servidor aí, ele The Wipe ontem, o cara, o dono do servidor aí Acabou conversando com a gente e tal, ele abordou a gente e falou que podia dar VIP e tal, se eu pudesse divulgar o servidor E ele acabou dando VIP aqui pra gente, então eu comecei a jogar no servidor e vamos tá dando uma ajuda aqui pra esse servidor Pessoal, então, cara, quer jogar com o tio? Cria, é... entra aqui nesse servidor, que é um servidor bem da hora, mano Bom, recomendo aí a todos vocês, é... um servidor aí que eu joguei, assim, um pouco, né, cara? Um servidor aí que tem um pouco mais de recurso, então eu recomendo bastante aí pra quem não é muito experiente no jogo e tal Tipo assim, eu já joguei Rust desde o começo, cara, desde que o jogo tinha roupa de soldado e você não conseguia pular direito Mas, bom, é um server aqui que o ADM não é abuser, o cara é muito legal, mano Eu toquei uma ideia rápida aqui com ele e, assim, o server é grande, cara, tem bastante gente É... tem aquela parada de não ter muita radiação em determinado local, né, mano E... tô de parabéns aqui, cara, sem lag nenhum, o ping tá em 74, então tem pouco ping É... servidor brasileiro, isso que eu acho legal também, cara Entrar em servidor brasileiro, eu acho uma parada bem da hora E, bom, recomendo aí a todos vocês entrar enquanto ainda dá tempo, né, cara? Já que o servidor aí começou tem um dia Então, mano, já pega, entra aqui nesse servidor que realmente vale a pena Se você quiser jogar comigo, a gente tá aqui à disposição pra poder jogar, beleza? Eu não sei, cara, quem sabe a gente não faz aí um clã do tio aqui no Rust Mas, não sei, mano, tô na dúvida aqui se eu vou estar jogando sozinho essa série Ou se eu vou estar criando um clã com o pessoal e tal, né, mano? Mas, vamos ver, né, véi? Porque, cara, criar um clã vai ficar muito AP e jogar sozinho vai ser meio difícil Puts, vem, mano, eu tô... eu tô... eu tô vesgando... tá tensa aqui, mano Esse cavalo aqui tá... tá de zoeira com nós, mano Morreu? Não morreu ainda, cara, cê tá zoando? Vem cá, mano Cês tão vendo aqui, cês devem estar estranhando porque aqui eu tô com o Maká, né, mano? Que o dono do servidor, ele acabou dando VIP pra gente, né, mano? Aqui cês podem ver que... Aqui cês podem ver que eu sou VIP, né, mano? Eu tenho aqui o nome amarelo E... bom, quando cê tem o nome amarelo, significa que cê é VIP, mano Eu tenho o nome meio que dourado, né, mano? Então, bora que bora, mano, bora ver É... o que que a gente vai fazer por aqui Eu comecei aqui com essa AK porque eu ganhei aqui do VIP É meio que um prêmio que a gente ganha quando a gente pegou o Master VIP lá E a gente também ganha algumas... é... blueprints, né, cara? A gente ganha alguns blueprints Mas não tem nada demais, não Eu só... eu entrei mais nesse servidor mesmo porque ele deu VIP, cara E eu fiquei feliz, mano Mas, bom... Vamos ver, né, cara? Eu vou tá deixando o nome do servidor aí É um servidor modded Cê vai lá no modded e pesquisa Nexus O primeiro BR Nexus que aparecer lá Vai ser o servidor que eu tô jogando, beleza? Aí, cara, esse daqui é um ADM do servidor Ele deu expectant aqui na gente No caso, ele tá meio que como o espectador E, cara, eu acho legal, assim, um ADM que não seja abuser, né, mano? Que eu tava jogando aqui no outro servidor O... Ah, cara, agora eu esqueci o nome Mas era um servidor aí, gringo E, mano, tinha muito ADM abuser, cara O pessoal, tipo... Cê... 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 cê via que o cara é abuser, mano O cara... Tipo, assim, eu... eu tinha matado Um... um cara do clã do ADM, né, mano? No outro dia o cara falou assim Ó, eu vou invadir sua casa Beleza No outro dia eu acordei Meu... eu tinha... aquele armário meu Não tava destruído Mas meus itens todos tinham sumido, né, cara? Tipo, não tinha nenhuma... É... não tinha nenhum lugar aberto na minha casa Só que não tinha nenhum item Meus itens tinham desaparecido E... é foda, né, mano? Quando cê vê que... Um tiozão só porque ele é ADM Ele tenta tirar proveito das outras pessoas É tenso, mano Vão matar esse ursão aqui, velho Pra pegar o loot dele, cara Que urso... É GG, mano Olha isso, cara Urso dá muito... Animal Fat, Ladder, as paradas todas, mano No começo a gente tem que pegar bastante aqui Cloth e Animal Fat Pra poder fazer as paradas Que já tem uma casinha, hein, mano? Olha só Já rola de tá invadindo aqui já, hein, mano? Vamos ver, mano Vamos ver Aqui tem uma bola gigante, cara Eu não quero fazer uma casa perto dessa bola gigante, não Porque aqui deve vir pessoa bagarai, né? Mas vamos ver, cara Eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais pra cima aqui A nossa casa Mas antes a gente também tem que pegar pedra, né, mano? Eu vou pegar aqui um pouquinho de pedra Eu vou pegar os itens aqui que eu preciso pra fazer minha casa E já volto aí com vocês, mano A gente vai ter um kit aqui VIP também Pra gente poder ganhar É... Algumas coisas pra construção Só que eu não vou tá dando kit VIP pra construção, não Porque eu quero pegar recurso, cara Porque a parada legal do Rust é pegar recurso, mano Eu gosto muito de ficar, tipo... Pegando pedra, madeira e tal Lógico, PVP é bem mais doido do que isso, mano Mas tem aquela parada, né, mano? Da construção Tipo, quando mais você investe pra construir uma coisa É... Mais você tem receio em perder ela, né, mano? Então, eu acho legal Quando você, tipo... Pega recurso pra fazer a parada e tal É... Você se sente muito melhor Quando você pega o recurso do outro cara Do que quando você já dá um barra kit louco lá E pega os recursos, mano Então, eu vou tá minerando aqui É... Eu já tô com bastante pedra até, ó Tô aqui com 9 mil pedras já Porque eu tô minerando aqui Eu minerei aqui umas 6 pedras por aí, né, cara? E queria agradecer também bastante aí Ao ADM, cara Como é que ele chama aqui? Deixa eu ver rapidão Ao... Xerife Xerife é um cara muito gente boa Ele acabou abordando a gente aí Pelo WhatsApp Eu acho que ele viu a gente numa live, né, mano? Aqui, se não me engano, tem uma arena, cara Que da hora Não sei o que que é isso, não, mano Ia ser da hora ter uma arena aqui nesse... Nesse Rust, hein, mano? Quem sabe... Num... Em breve não tenha, cara Mas olha só Esse novo portão aqui Ficou bem top, mano Olha isso, cara Invadir essa parada aí É tenso, mano É tenso Quero encontrar um lugar bem no topo Mas também que não tenha pedra Porque o tiozão, ele pode... Subir por cima das pedras E acabar matando a gente, mano Então... Eu quero pegar um lugar um pouco mais em cima Mas um lugar que não tenha... Muita pedra, mano Aqui já é um lugar legal, olha Aqui o cara não consegue escalar nossa casa por nenhuma pedra A não ser aquela ali Olha, que legal de fazer casa, hein, mano Vamos fazer nossa casa aqui, então, velho Pegar aqui, ó Fazer papel A gente vai precisar de papel E fazer building plan Fazer aqui O martelo E vamos lá, mano Vamos fazer aqui nossa casa Eu acho que aqui já é um lugar bom, mano Porque aqui não vem muita gente Pelo visto É do lado de um bioma de neve E do lado da floresta também, cara Vamos ver Fazer uma parada de 5 foundations, cara Vai ficar bem da hora aqui, mano Aê, aê, mano Aí ficou foda, cara Não, mas eu acho que 5 foundations não precisa, mano Vamos deixar 5 foundations Mas eu acho que eu vou fazer só de 4 Que 5 fica meio exagerado a parada, mano E eu não vou ter recurso pra poder fazer Beleza 5 fundações aqui, ó Fizemos uma casa 5x5 Só que eu só vou botar aqui muro Num 4x4 mais ou menos aqui, cara Pra ficar bom, mano Vai ficar foda essa casa O ideal é a gente botar pouco Pouca Porta, né, cara Porque quanto menos porta tiver, melhor, mano Beleza, mano Telhado talpado Vamos fazer aqui agora Low grade fill Vamos fazer aqui logo 40 34 Ué, só fez 3, mano Você é louco Não quero fazer 390, não, mano Eu quero fazer, tipo, 30 Aí, beleza Tamo fazendo aqui já Vamos fazer agora a fornalha Que tá... Cadê a fornalha, mano? Mudou o negócio de crafting todo aqui agora, velho Vai precisar de mais um low grade fill Pra fazer duas fornalhas Vamos fazer ele aqui E fazer aqui agora a nossa fornalha, mano Faltou madeira Pelo amor de Deus, mano Tá faltando tudo, mano Vamos pegar aqui, ó Pegar com a picareta mesmo Que eu não vou precisar de muita madeira Já é de boa Fazer aqui mais uma fornalha Colocar ela aqui Que a gente já faz direto o cold lock, né, mano Que eu não gosto de ficar fazendo aquelas fechaduras Ferradas, mano Eu sou mais que já fazer direto o nosso cold lock Pra poder proteger a nossa casa, mano Vou botar aqui também o sulfur pra queimar E vamos continuar a acabar aqui a nossa casa, mano Fazer pelo menos aqui Esse segundo andar Eu não vou fazer ele completo, né, mano Eu vou botar aqui Três muros Aí, tá faltando madeira, né, mano Puta que pariu Pegar madeira aqui, velho Isso que é ruim, mano Se não falta pedra pra fazer a sua casa Vai faltar madeira, velho Sempre vai faltar alguma coisa, mano Impressionante Aqui 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 E agora vai fazer faltar a porta, né, mano Mas aposto que a porta vai gastar madeira pra caralho, mano Cadê? Não, gasta 300, né, cara Não é tanto, não Botar aqui E pegar Um telhadinho Da hora Senão os caras invadem por cima Se bem que o cara pode invadir a nossa casa aqui a qualquer momento Já que a gente não tem fechadura na porta, né, mano O cara vai dar um open door lá e mata nós aqui dentro Ó, tá drogando o sulfur, você é louco Aí, já tem 600 metal, mano Tamo feito já, então Aqui, ó, 500 metal Vai faltar, não, não vai faltar Nada pra fazer as paradas E beleza, cara Vamos fazer aqui dois Só vai dar pra fazer um cold lock Porque vai faltar madeira, né, mano Mas beleza, mano Fizemos aqui um cold lock Já tamo feito aqui na nossa casinha E, bom, cara Esse vídeo já tá ficando um pouquinho longo Então ele vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Que vai ajudar demais na divulgação Servidor novo Servidor bem da hora Servidor aí que Assim Diferente, né, mano Deu wipe aí recente Então Recomendo aí Que vocês deem uma passada Pra poder jogar com o titio Que vai ser da hora, mano Bom Deixa aquele like Que vai ajudar demais na divulgação Comenta aí o que você acha do vídeo É nóis, galera Valeu Falou